E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, sejam bem-vindos a mais um tutorial, e dessa vez tutorial normal. Então galera, hoje eu vou ensinar a vocês como mudar o tema do Windows. Como assim mudar o tema do Windows? É assim, essas barras diferentes, vocês pararam aí. Então galera, você tem que ter pelo menos, não sei que o Windows, acho que é do Ultimate, Profissional, não sei, que você pode alterar isso, ok? Ahn, opa, deixa eu só fazer coisa aqui. Ok galera, beleza? É, aqui é essa página aqui de temas, tem alguns, tem o tema do Windows, tem esses temas aqui normais, ok? Então, então galera, para vocês criarem um novo tema, basta você vir aqui, plano de fundo de área de trabalho, ok? Ok, agora a gente vai editar. Pronto, quero colocar esses fundos. Hum, tem aqui de imagens. Fundos do Windows. Olha, tem que ter os planos de fundo. Então, eu vou tirar esses aqui, ó. Pronto, vou deixar só esses. Aqui galera, se você selecionar mais de um, você pode deixar o quanto de tempo que vai passar, eu deixei 3 minutos. É... E vai deixar os selecionados, clicando aqui em salvar alterações. Depois você vai aqui em cor de janela. Aqui você vai colocar a cor que você quer, ó. Você pode ver que ali está sendo alterado. Como é, assim, eu vou deixar um branco assim. Pode aumentar a intensidade. E aí, ó. Vou deixar o branco assim, aliás, um azulzinho. Para ficar bem legalzinho. Ó, que legal. Se quiser deixar transparente, você quiser deixar assim. E se quiser deixar transparente. Eu acho que transparente fica mais bonito. Clica em salvar alterações. Proteção de tela. Vamos aqui. É, proteção de tela. Deixa eu pegar alguma. Faixa. Deixa eu achar aqui de faixas. Ok. E aqui se quiser som. Som, eu acho que não precisa muito. E quando você abre uma coisa, sai esse som. É bem esquisito. Beleza, você terminou. Esse é o tema. Você clica aqui em salvar tema. Coloca o nome do tema. Vou colocar aqui, ó. Paisagens. Pronto. Se quiser ter temas online, se vocês quiserem baixar. Depois é só arrastar para cá. Então, ó. Agora já tem meu tema aqui, ó. Pode ver. Por que tá com essa imagem do índice? Ah, tá. Fiz essa merda. Deixa eu salvar de novo. Paisagem. E se quiser excluir, é só clicar com o direito e clicar. Excluir tema. Pronto. Agora já tá certinho aí meu tema. Beleza. Obrigado por quem assistiu o vídeo. E para quem não tiver, galera. Eu vou deixar disponibilizar alguma coisa. Aqui, ó. Não lembro. Acho que tá. Mas é um programinha. Que você vai baixar. Você vai instalar ele. E reiniciar o computador. Que ele vai mudar. Vai liberar para o seu Windows. Esse sistema para painel de conteúdo. Eu vou deixar. O nome dele é Aeropack. Então, eu vou deixar ele para download também. Então, obrigado. Para quem assistiu o vídeo. E até o próximo. Falou. Falou.